Qual procedimento é mais eficaz para corrigir a papada? De todos os casos que eu já fiz e não foram poucos, os procedimentos mais eficazes para corrigir a papada são fechamento da musculatura, aplatismo-plastia associado a lipo e remoção de gordura profunda. Essa técnica trata a maior parte das papadas. Por quê? Porque a maioria está relacionada à flacidez da musculatura, abertura dessa musculatura e gordura profunda e superficial. Então esses dois procedimentos são fundamentais. Eu quase faço em todos os casos. Fechamento de musculatura e remoção de gordura superficial e profunda. Então esse é o principal tratamento para corrigir, para tratar, para deixar a papada mais delineada e a mandíbula mais marcada e corrigir a flacidez e papada do terço inferior da face. Mas nós podemos associar, como eu falei para vocês antes, outros procedimentos. O que eu mais gosto de fazer, além desse fechamento também, é a mentoplastia. Por quê? Porque o posicionamento do queixo e do tecido ósseo é muito importante para o posicionamento da musculatura. Então quando nós conseguimos avançar e o paciente tem o queixo para trás, né? E nós conseguimos avançar esse queixinho, nós também temos um resultado maravilhoso para a correção da papada. Então esses são os principais procedimentos que vão corrigir e eliminar a papada e rejuvenescer o terço inferior da face. Quarta pergunta. Quanto tempo leva para ver o resultado do procedimento? O resultado do procedimento é imediato. Assim que nós fazemos a cirurgia, nós já vemos o paciente sem papada. Por quê? Porque nós vamos reposicionar todos os tecidos, vamos remover gordura, tirar volume. Então a correção já é imediata. Obviamente o paciente vai ter um processo de recuperação. Esse imediato, ele não é o resultado final. Nós vemos a correção imediata da papada, já vemos ela fechada, ela bem delineada, a mandíbula bem marcada. E depois nós vamos ter um processo de recuperação. Na qual o paciente vai vir nas revisões e vai diminuir o edema, fibroses, até nós chegarmos no resultado final. Então o paciente, depois de fazer a cirurgia, no quinto dia ele vai na fisioterapeuta, vai remover os tapings, vai drenar. Vai voltar comigo entre 10 e 14 dias para eu reavaliar esse paciente, para tirar ponto, para ver como é que ele está. E aí nós vamos ir espaçando nossas revisões até chegar na revisão final de 6 meses, aonde o paciente tem o resultado final de nada mais vai mudar. Porém, em 10 a 14 dias você já está com um resultado muito visível. E o que vai se passar nesse período de 10 a 14 dias até o período de 6 meses é mais um delineamento, principalmente as fibroses mais profundas elas vão reduzindo, mas o resultado já é visível nos primeiros dias depois da cirurgia. Você já vai ter a papada corrigida. E aí nós vamos acompanhando até o resultado final. Eu diria aí que em um mês nós temos quase que 85 a 90% do resultado que nós vamos ter nos próximos meses depois da cirurgia. 5. Efeitos colaterais e complicações desse procedimento. Toda cirurgia ela tem um risco. E o principal risco de todos os procedimentos cirúrgicos, não importa qual seja, é a infecção. Então por isso que nós cuidamos muito. Nós nunca tivemos uma infecção num procedimento desses. Todos os pacientes usam antibióticos, somos todo cuidado. Nós fazemos a cirurgia no hospital, com tudo estéreo, com o maior cuidado possível para a biossegurança do paciente. Então a infecção não é algo que nós temos no nosso dia a dia. Eu nunca tive nenhuma cirurgia dessas. Mas todo procedimento cirúrgico tem esse risco de infecção. Por isso que nós cuidamos muito. Além disso, as mais específicas que os pacientes mais têm no pós-operatório. Hematoma, que é ficar roxo, que não chega a ser uma complicação, mas é decorrente do procedimento. Obviamente nós vamos manipular os tecidos e o hematoma pode aparecer. Edema. Edema, ele é pouco o edema. Geralmente o paciente não tem um grande edema. Claro que vai variar qual procedimento foi feito. Se nós fazermos somente papada, gordura, fechamento de músculo, o edema é mínimo. O paciente quase não tem edema. Além do que, nós vamos fazer uma compressão com os teips. Para quem não sabe, edema é um inchaço. É um acúmulo de líquido. Então como nós vamos comprimir com o teipo e com o maia, esse acúmulo de líquido vai diminuir, vai chegar pouco líquido ali. Então tem pouco edema. Então é uma cirurgia que não tem muito edema, não tem muito desconforto, não tem dor. Esses são os principais fatores que vão levar o paciente a ter algum tipo de complicação, que é hematoma e edema. E o edema pode levar a fibrose. Embora seja muito raro ter edema, alguns pontos podem acontecer. E a fibrose vem decorrente do acúmulo de líquido e do edema. E às vezes também, fazendo um parênteses, esse edema pode vir como um seroma, que é um acúmulo de líquido na região que ele fica bolinho. Mas o seroma é muito fácil de tratar, é só fazer uma pequena pulsão que o seroma desaparece. Mas são complicações raras. Não é uma complicação que eu tenho corriqueiramente. Então eu nem lembro qual foi a última vez que eu tive o seroma. Exatamente pelo uso da compressão e do taping. Hematoma, seroma, edema, fibroses. Fibroses são as complicações que as pessoas mais têm medo. O que é fibrose? É um tecido de reparação. É um tecido que o nosso próprio corpo faz para reparar aquela área operada. Só que o que acontece? Quando nós fazemos esse tecido, ele pode ficar aumentado de volume. Nós podemos ter um aumento de volume naquela área que nós temos fibrose. E isso incomoda esteticamente, porque fica um volume naquela área. Embora não seja comum, quando acontece, nós vamos trabalhar com a fisioterapia, manipular os tecidos, fazer uma terapia manual pós-operatória e que esse tecido de fibrose vai desaparecer. E até mesmo que nós não fizéssemos nada na região, provavelmente com o passar do tempo, aquele tecido ia acabar desaparecendo, porque ele não é um tecido de permanência, ele é um tecido reacional. É o nosso corpo tentando corrigir aquela alteração que foi feita. Então essas são as complicações básicas. Complicações mais sistêmicas são muito raras nesse procedimento cirúrgico. Porque não é um procedimento pequeno, não é um procedimento muito invasivo. Quando nós temos outros procedimentos associados, como por exemplo a metoplastia, que é avanço do queixo, nós podemos ter uma perda de sensibilidade inicial do lábio, que geralmente em 3 a 4 semanas desaparece. Nós podemos ter um pouco mais de edema, daí sim o paciente pode ficar um pouco mais inchado, às vezes um pouco mais de hematoma. Mas isso decorrente que aí nós temos um procedimento no tecido ósseo também, o que tende a inchar mais. Então esses são basicamente as principais complicações e alterações que o paciente tem decorrente da cirurgia de correção de papada. Sexta pergunta. A correção de papada é permanente? E essa é uma pergunta muito frequente mesmo. E sim, a correção de papada é permanente. Por que ela é permanente? Se nós pensarmos na gordura inicialmente. A gordura, ela é um tecido, ela é uma célula que acumula gordura dentro da sua célula. Quando nós emagrecemos, por exemplo, essa célula diminui. Então digamos que nós tenhamos 5 milhões de células de gordura na papada. E nós perdemos peso, emagrecemos. Essas células murcham. Quando elas murcham, elas ficam com pouco volume, mas elas permanecem lá. Nós vamos continuar tendo 5 milhões de células de gordura lá. Se nós ganharmos peso novamente, essas células vão aumentar de tamanho e a papada vai voltar. Isso se nós fizermos processo de emagrecimento. Quando nós fazemos uma cirurgia que nós tiramos o tecido, como uma lipoaspiração ou remoção mecânica da gordura, essas células foram removidas. Então ao invés de ter 5 milhões de células de gordura na papada, nós vamos terminar a cirurgia com 1 milhão, 500 mil células de gordura na papada. Ou seja, aquelas células já eram, elas não existem mais ali. E depois de adulto, a tendência é que nós não vamos criar novas células de gordura. Nós vamos só aumentar, ganhar volume naquelas que nós já temos. Então é muito difícil o paciente voltar a ter um grande volume de gordura numa área lipoaspirada ou numa gordura removida. Então por isso que na parte da gordura, ela não vai voltar. Na parte da flacidez, nós vamos fechar a musculatura e a musculatura vai ficar fechada. Esse fechamento é um fechamento definitivo. Pode gerar um processo de flacidez ao longo do tempo? Pode. Claro que se o paciente fizer com 30 anos, com 80, ele já vai ter uma flacidez de pele, já vai ter uma flacidez de musculatura. E aí já pode ter uma papada um pouco maior do que tinha quando terminou o procedimento. Mas obviamente nunca mais volta a ser como era, porque o músculo fica fechado. Então essa papada vai ser muito mais decorrente do processo de envelhecimento da pele, da flacidez da pele, do que de uma alteração anatômica da região do pescoço. E é importante, claro, manter um tratamento de pele, manter estímulo de colágio na área. Isso vai fazer com que a pele fique mais firme e que a papada demore mais a ter flacidez. Mas ela geralmente não volta a ter o mesmo tamanho e o mesmo padrão que ela tinha quando feita a cirurgia. Por isso que nós dizemos que essa função é uma função.